Duas pessoas foram vítimas de estelionatários na cidade de Turmalina. Uma delas foi enganada pelo golpe do Nudes. Olha! É! Chama o Fantônio pra falar isso aqui. Os valores ultrapassam 6 mil reais de prejuízo, né? Fantônio Pê, você vai contar esse caso pra gente. É o golpe do Nudes. Aqui é o negócio de mandar foto, né, Fantônio? Sem roubo pras pessoas. Você vai falar sobre isso aí. É, Nicomédias, agora presta bem atenção no enredo dessa situação para que as pessoas não caiam nessa conversa. A primeira vítima, ela tem 21 anos e ela recebeu uma ligação. Você imagina, Nicomédias, uma pessoa liga pra você e fala assim, olha, aqui é o delegado de polícia, nós temos provas aqui contra o senhor que o senhor teve contato com uma menina, o pai dela ficou sabendo e essa situação envolve um nude. Então, é melhor o senhor fazer um depósito aí de 2.800 reais pra gente poder parar aqui a investigação, porque senão nós vamos acabar prendendo o senhor. E aí, a vítima com medo foi lá e fez o depósito. E depois descobriu que tratava-se de um golpe. Ponto. Situação 2. Cidadão de 20 anos procurava um veículo pra comprar e viu um anúncio na rede social. E aí ele fez, fez a verificação do veículo, conversou com a pessoa. Tudo parecia certo até que ele fez os depósitos. E aí, ele descobre que tratava-se de um golpe. Então, Nicomédias, duas situações que a polícia de Turmalina investiga, a polícia militar registrou, a polícia civil vai verificar quem são as pessoas envolvidas nessa situação. Mas, Nicomédias, hoje em dia, está difícil. A pessoa recebe informações ou vai comprar um produto pela internet, vai utilizar a rede social, está complicado, viu, né, Nicomédias? É, o que você falou no final aí, Antônio? Como é que é? Você falou um negócio aí, porque eu ia te perguntar esse negócio de nudes aí. Você falou, você me perguntou um negócio aí. É, Nicomédias, as pessoas têm que prestar atenção nessas questões que recebe ligações, que as pessoas falam, anunciam situações, e ainda mais falando que é polícia. Polícia não liga para ninguém, não. Polícia vai lá pessoalmente, chega lá com ordem judicial, vai comprar um produto na rede social, na rede mundial de computadores. Você tem que ver, você tem que certificar, você tem que ver, conversar com a pessoa pessoalmente. Essa questão de mundo virtual é um negócio bem complexo, né, Nicomédias? É, bota complexo nisso. Mas a pergunta é, estrem de nude, né, Fantônio? Melhor não ficar mandando foto para ninguém, não, se estranha aí, né? E não, porque o golpe está nisso aí. Bom, o sujeito que não manda nude para ninguém, o rapaz vai ligar para ele e falar, eu nunca mandei nada para ninguém. Mas hoje, Fantônio, nesses tempos de deepfake, o pessoal faz montagem. Sabia, Fantônio, que você pode montar um corpo de uma outra pessoa com essa cabeça sua aí? Você sabia? Hum, comia? É, é. Pode? Pode. Monta. E aí vai mandar, vai falar que é o C. Cruz credo, Fantônio. Paz na rede social, Fantônio. Sem estelionato, misericórdia.